O Museu Micrópia foi orçado em 10 milhões de euros, mais de 30 milhões de reais. A ideia é destacar a importância dos micróbios. Nosso objetivo é mostrar a parte invisível da natureza. Geralmente associados a doenças provocadas por vírus, bactérias, fungos e algas, os micróbios já são usados na produção de biocombustíveis, no desenvolvimento de novos tipos de antibióticos e no aprimoramento da produtividade agrícola. Experiências apontam ainda para um potencial em diferentes campos no futuro, da geração de energia à cura do câncer. Cada ser humano adulto carrega no corpo cerca de 1,5 kg de micróbios e sem eles morreria. Os visitantes mais corajosos do museu vão poder testar o beijômetro para saber quantos micróbios são trocados em um beijo.